Olá, pata tranquilo, eu sou o Static e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Bom, gente, dessa vez eu estou aqui pra trazer mais um episódio de Samurai X aqui no canal, tudo certo? É o seguinte, mano, se você está curtindo essa série, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que é muito importante Também não se esquece que eu estou postando 3 vídeos por dia, mano, uma média de 45, outras 3, 45 e outras 6, 46, tudo certo? Não estou fazendo nenhum dia, então 3 vídeos por dia, todos os dias, tudo certo? É o seguinte, Duduzão, mano, o último vídeo a gente fez as nossas espadas verdadeiras, nossas verdadeiras espadas samurais, tá ligado? E agora a gente está aqui, caracterizado de Samurai, tudo bem? Oi Static, minha espada está quebrando, eu preciso da sua ajuda Não, não vai dar não Eu preciso de um XP, cadê os maus? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, Dudu, eu preparei algumas coisas, eu deixei algumas coisas aqui no baú Que é isso aqui, ó, isso aqui, ó, que foi o que eu coloquei na minha espada, tá ligado? Essa estrelinha aqui, ó, pega aí, tem outra aí, tem duas, duas aí Que foi o que eu coloquei na minha espada pra ela melhorar, tá ligado? Só que eu preciso de 5 de XP Eu também, falta 1 XP Sabe quanto que vai o meu limite aqui? O que? Vai pra 19, mano, 19 de... Ah, isso aí o negócio vai blu Então, eu só preciso de 5 de XP Então, hoje a gente vai ter que ir em busca de XP novamente, mano, que é um negócio chato, tá ligado? Mas... Tem uns montinhos aqui, Static É, dá pra gente matar castrador de... De lobisomem Cadê você, cadê você? Oxi, mano, eu perdi de você, moleque O bicho me deu um tap e tirou a minha vida inteira, velho Ó, ficou burra, acho, moleque Tem que parar aqui na vila Que vila? Aquela vila que a gente vê no começo da câmera Oxi! O que? Static? Dudu, tem alguém aqui, velho Deixa eu te receber Cadê? Oxi, é o Noah Oxi! O Noah Alô? 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 O que tá fazendo por aqui, moleque? Oxi! Como assim eu tô fazendo por aqui? O Noah tá aqui! Oxi, o Noah Olha lá, olha o Dudu lá Eu chego aqui com dois megas andando aqui O que você tá pontuando, meu filho? Mas aí, Noah, o que você tá fazendo por aqui, velho? Tô perdido Eu sou o saborelha e leidário daqui dessa... Ô, Dudu, eu acho que já que ele é o saborelha e leidário, você copiou a roupa dele, tá ligado, né? É, então, é... É meu fã, você quer um ator? Ô, Dudu! GG! Mas calma aí, calma aí, eu vi que a... O Noah, Noah, peraí, 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 eu vi que sua catana é diferente, mano! Claro, eu sou o saborelha do... Ah, então hoje eu não roubei pra perder pra nós dois Dropa pra mim aí pra me dar uma olhada, não? Rapidão, rapidão Rapidão assim mesmo, mano Não, é sem... Dropa não, ele vai roubar e vai ser goiano Dudu, era pra você estar do meu lado, ô moleque! Vai roubar e ser goiano, não, dropa! Oxi, você que tá saindo correndo, tá saindo correndo da onde? Tá com medo, moleque? Essa catana aqui só pode ser apunhada pelo saborelha e leidário, como eu Ah, então é eu, então, pode dar, eu tenho tua roupa Mas aí, você tá fazendo o que por aqui, velho? Nunca te vi, nunca olhei... Você tá vendo nossa casa ali? Tá vendo nosso templo? Eu estava de passagem aqui e vi esse templo aqui, que era meu, entendeu? Ah, era teu Era teu Não, quando a gente chegou aqui... Fala aí, Dudu, quando a gente chegou aqui tava vazio, fala aí Ainda bem que ele falou era no passado, né? Ah, sim, sim, tava vazio É porque eu deixei de fazer aqui, entendeu? Você falou era no passado, né? Porque agora é nosso, obrigado, B É, agora é nosso, tá ligado, né? Já roubamos... Não, não roubamos, mas a gente tomou conta Ah, tá bom, tá bom É lógico, é Você tá ligado Ah, não, não vai ficar aqui todo mundo Não, hein, né? Não, não, não É o nome dele, que apareceu aí do nada, não sei Porra, não Aí, Nô, tá fazendo o que por aqui? Veio o que fazer o que? Só passagem mesmo? Bom, eu ouvi boatos, né? Que tem um samurai que me copiou, entendeu? Um gordo, sabe? Aí eu vim aqui, né? Dá uma olhada Dudu, por que você foi pegar logo armadura igual? Dudu, por que você foi pegar logo armadura igual? Tá ligado que ele era samurai lendário, né? Mas aí, Nô? Será que ele tem uma batalha com nós? Pelo menos ele tem espada, esse menino? Ele tem... A espada de madeira Que pobre A espada de madeira Ó, a minha espada já é mais forte que a dele Bem mais forte que a dele Ó lá os dois brigando, mano Que isso, gente? Só não vou agarrar Tapa em você Porque é isso Essa aggressive redades Ô, Nô, você pode me dizer umas informações? Pode me dizer? Faz o seguinte Aperta aí, vai na sua espada E ali onde tá rank attack damage Me fala o que que tá ali O que que tá escrito? Rank attack damage? Aham PSS mais ponto 6 É, ponto 6, ponto 0 SS ponto 6, ponto 0 E limite ponto 16, ponto 0 Nossa, Dudu Ele é mais forte que a gente E se eu falar que a minha espada é mais forte, Nô? O Dudu, o Dudu Ele não deve saber dos upgrades que dá pra dar na espada Deve ser isso, véi Você deve morar num templo tão bosta Que você nem sabe que Dá pra melhorar a sua espada Isso é lendário Isso é lendário E aí, Nô Quantos de XP você tem? XP? É Tá com 0 aí, meu bruno Tá com 0 aí, meu bruno Sabe por quê? Porque Deixa eu te mostrar Segue eu aqui Rapidinho Rapidinho Brote aqui Tem como você melhorar a sua espada Aqui na bigorna Tá ligado? Então se você pegar essa aqui, ó Essa estrelona aqui, ó E juntar junto com a sua espada Ela vai aumentar o seu dano limite Entendeu? Então Deixa eu juntar aqui Aumentando o seu dano limite Tipo, quando eu vou começar um combo agora com a espada Eu começo direto no A No S Então, tipo Tá ligado, né? Aí, Dudu Tá começando a ficar de noite Pra não pegar XP Mas aí, não Você vai querer ter uma batalha com nós? Vai querer ter um confronto? Eu vou ganhar do mesmo jeito, vai Eu vou lutar com teu gordão aí? Cadê, gordo? Cadê você? Minha espada tá cheia Não, não, não Entra aqui dentro Vem aqui Primeiro, você vai lutar comigo Primeiro você vai lutar comigo Vamos ver se você é realmente um samurai lendário Cadê, 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 cadê tu? Cadê, cadê tu? Olha ele travadão lá fora, ó Ó o 2 Mega Eu tô esperando Vem aqui fora que vai lutar Vamo lutar aí fora, então Já que você quer lutar aí, né? Beleza, beleza E aí, tá preparado? Já que você ia saborar ele aí, Dário, vamos só ver, né, meu filho? Vamos só ver se você é bom, né? Cala a boca aí. Vai, bora? Pera aí, vai. Então bora. 3, 2, 1, pode vir. Piga. Toma, toma esse tapa. Toma esse tapa. Pô, tô comendo da minha catana quebrar, hein? Ah, é que pena, né? Que pena que vier, não quebra. A dele não quebra, mas ele também não me acerta, tá? Se você sabe usar a espada, você tem que clicar com os dois. Não sei se você... Eu sei, meu filho. Esse aí é o lendarião aí, ó. Matei. Ué, Nô, você não era o lendário? Nô, você não era lendário, Nô? Oxi. Oxi. E aí, Nô? Vai mais uma, mais uma, mais uma. Mata ele de novo. Achei que você era lendário, Nô. Só pra ter a graça do... Não, minha, 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 minha catana, minha catana vai quebrar, velho. Cadê? Eu preciso de móvel. A espada dele é bem melhor que a nossa, Dudu. Porque a dele não deve quebrar, não. Ah, minha quebrou. Realmente. Quebrou? Nossa, ele fez a outra. Não, 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 não. Ó, não, não. Trapassa, trapassa. Nossa, porque a espada dele é muito mais resistente. Então se a minha bate junto com a dele, a minha quebra, tá ligado? Ah, pior quebra. A minha tá quebrando aqui, a minha quebrou também. A tua tá quebrando? Ah, mas a sua de fato é bem mais resistente que a minha, tá ligado? De fato mesmo. Cadê? Agora eu preciso de... Mob. Mob. Porque você conseguiu level 5. Eu tô mais tá na saquinha aqui, mano. Cadê, mano? Tá no dificult? Não sei se tá no dificult, mano. Você quer que eu dou o dificult 3 aqui? O dificult desse mapa aqui é bugado. Dá dificult 3 aí. Pronto. Porque esse dificult aqui ele sempre tira. Deixa eu ver como que tá aqui, ó. Ah, aqui. Tá no hard. Beleza. É porque esse dificult desse mapa aqui, gente, é todo bugado, tá ligado? Eu compro coisas de Sakura. E aí, mas e aí? Você não vai brigar com o Noh não? Ô, Dudu. Quero ver você ter uma batalha com ele. Eu acho que o Noh ganha. Pelo que eu vi ali, as habilidades dele, tá ligado? De você, eu acho que ele ganha. É porque eu... Eu sou o próximo Samurai Lendário, tá ligado? Eu sou o próximo. Tá ligado, né? Sonhar. Nunca desistir. Você precisa sonhar, meu. Você vai fazer o Samurai Lendário que você nunca vai conseguir. Você já é meio cópia do Noh ali que dá pra ver bem, tá ligado? É, nem foi você que fez minha skin, não, hein? Eu? Não. Sei de nada, não. Sei de nada, não, meu parceiro. Mano, explodiu o Creeper, mano. Nossa, olha lá. Esse tático é meu burro, né, mano? Mano, eu preciso de mobis... Ali, tem zumbi ali, ó. Enquanto vocês veem se vocês vão brigar ou não, mano. Eu vou matando mob aqui pra me pegar XP. Eu também, eu preciso que a minha tá quebrada. Me dá uma melhorada na minha espada aqui, tá ligado? Não vai, Dona, a minha também tá quebrada, vem. Dudu, não vai não. A sua vai quebrar. Falando, babo 10. A sua vai quebrar. A minha já tá quase morta aqui, já. Por quê, mano? Mano... Perdei pro Do... Nós tá empatado. Eu ganhei um, ele ganhou uma. Então, mais feio ainda. Vai feio é você que fica peidando aí pra mim. Vai, ó. Na hora, na hora, na hora. Você não vai lutar. Nossa, você não morre pra mim. Vai ser alop... Prado. Vai ser alop... Prado. Mas aí, vocês vão brigar logo? Como é que é? Vão ficar só conversando? Esse menino aí não sabe o que faz da vida. Dudu, tá com medo? Como é que é? Vem, Chitno, vem, Nô. Vai, vai. Ele não sabe o que faz da vida, esse menino. Bora, então, Nô. Fala sua boca aí, ô. Meu campo de batalha, vem. Peraí, deixa eu pôr meu negócio. Cadê? Eu quero ver a batalha de vocês, né? Chega o Power. Ah, seu pôr? Vem, Nô. Todo peixe, ora. Olha, eu não tô indo. Cara de bunda. Vem, Nô. Cara de bunda. Cara de bunda da hora. Vou falar. Aí, eu preciso de espelho, vou ter que matar a Lula, mano. Vai aguentar bem um... Eu vou levantar ele. A minha agora tá com 18, velho. Você vai ativar o win. Ah, pega. Ele tá com 18. A minha tá com quanto? 18 também. Pode, então. Vai, tô vendo aqui. Calma, calma. Oxe, o que que é isso? Oxe, calma, ô, seu gordo. Vai, tô com medo por quê? Ele nem falou já. Vai, eu sou juiz. Eu vou dar o play aqui pra vocês brigarem, beleza? Vai. E três. Dois. Um. E foi. Pô, vai. Eita, que isso, Dudu. Eita, pega, ô, Dua. Pegou, pegou, pegou. Eita, pega, ô, Dudu. Tomando combo, filho. Deixa eu ver, tá. De uma maior. Vou tirar, vou tirar. Eu tive uma do play, Dudu. Eu tive uma do play. Tá piga, já. Toma aí, Duduzão. Nossa, ele tá batendo também. Nossa, mano. Eu só apliquei um SS no Nô. Ô, mas a partícula da espada do Nô é muito linda, velho. É rosa, tá legal. Calma, calma. Que isso, mano. E aí, Dudu. Ih. Tá pega, mano. Tá, tá acirrado. Olha lá, ó. Calma, calma. Quem é que vai morrer? 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 Puxa, é estratégia, Dudu. É, estratégia, estratégia. Olha lá. Dudu, tá bem? Olha lá, ele recupera do vídeo também. Dudu fala do bom. E Dudu fala, mas ele vai dar a mesma coisa. Olha lá, que pilantrão. Pulou aqui, valeia. Você vai cair na água, meu. Olha lá, olha lá, olha lá. Toma, toma. Vamos ver quem vai ganhar nessa batalha lá. Eu acho, sinceramente, que o Noé ganha. Minha espada quebrou também. Minha espada quebrou também. É, essa espada deve estar quebrando. A minha, tipo, está quebrando aqui. Mas eu vou melhorar ela. Quebrou, Eduarda. A dele deve estar toda quebrada, fi. Noé, é só você continuar aí que sua espada é mais resistente. A dele já vai. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o Noé tomando combo, mano. Que isso, Noé? Nossa, mas também agora o Dudu tomou logo um... Um SS. O único é quando bate, mano. Quando você... Você fica parado. Não, e quando você acerta um combo... Quando você acerta um combo pra você sair do combo é complicado, mano. Então, exatamente, velho. Hum, estou com medo da minha espada quebrar, hein. Está com medo? Faz outra, moleque. Eu tenho outra espada aqui. Você quer que eu bosta? Eu estou com medo da batalha. Olha o Noé, mano. Ele está com essa... Ele deve estar usando a espada mais fraca dele. Por isso que ele está perdendo pra gente, Dudu. Você quer que eu use a minha poderosa? Nada, nada. Nada, ele é lentário, né? O que é que o Noé está correndo, então? Oxe, eu quero que eu use... Ah, tá bom, peraí. Eita, pega. Olha ele. Eita, pega, mano. Olha aí, Dudu. Está tomando sufocão agora, hein. A minha está quebrada. Acho que o Dudu já vai. É, Dudu. Infelizmente. Está demorando, mano. Por que demora tanto pra morrer, velho? Coisa, eu não faço ideia, só sei que... Ele comeu, que filha da mãe. Que gordo, né? Estratégia. E aí, esse duelo de 10 milhões de anos, mano. Estratégia. Duelo de 10 minutos aqui, velho, que eu não estou entendendo. Enquanto isso, enquanto vocês estão brigando aí, eu vou pegar aqui meu XP, mano. Para melhorar minha espada, que não sou burro. Volta aqui, Gordo. Volta aqui. Eu vou pegar meu XP, que eu vou só ficar olhando pra vocês brigarem, dois trouxão. Eu não estou de barra água. Nossa, levantei, levantei. Levantou. Eu estou levantando aqui, você não está vendo. Vixe, rapaziada. E aí? Cadê os caras? SS. SS. Ah, está comendo. E agora não? Não, não estou correndo, não. É porque o barra d'água é mais difícil. Dudu, correndo. Esse duelo não está dando nem nada, não acaba. Esse duelo não acaba. O duelo infinito aí é problema, né, mano? Dudu, sabe? Aqui, ó. Ó, ó, ó. Ah, não. Cadê minha estrela, rapaziada? Oi? Ferrando. Alguém roubou minha estrela. Você me troppou as duas. Você me troppou as duas. Eu acho que está comigo. Eu pego aí, moleque, porque eu quero ela. Não, não, não. Eu tenho uma espada com você, Dudu, minha, eu acho. Tua? Eu acho que tem. Oxi. Não, tua não tem, não. Ah, minha espada saiu, velho. Ué, então. Ixi, quer ver que tua espada quebrou, então. Eu não vou brigar com a minha. Ô, Dudu, aproveita aí, mano. Me dá aí a estrela. Então fala para o nosso aí, ó. Não, 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 não. Vamos declarar aqui alguém... O vencedor é quem deu mais combo, mano. Vai, vai. Parou, parou. Vocês dois aí. Parou, parou. Foi um combo acirrado isso aqui, mano. Não, 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 não. Não, foi bem acirrado, porque eu acho, como o Noé é lendário... Eu acho que é a estrela aqui, não é não? Essa mesmo. Essa mesmo, valeu. Ó, como o Noé é lendário, com certeza ele deve estar usando a espada mais bosta que ele tem. Então, a gente ainda não sabe o verdadeiro potencial do Noé, né? A gente não sabe, assim... Ô, Dudu, tá destruindo a nossa casa, mano. Então, vou fazer o seguinte. A vitória dessa vez vai para o Noé e o Gordano veio... Bosta, era aí ua, velho. E aí, Gordano, vai deixar ele fazer isso com você, cara. Vem de novo, então, Noé, vai. Ah, agora... Vem, quer vir, Dudu? Ah, você quer vir com a espada aqui, limite 19, pai. Não, brota? Cadê? Minha espada tá limite 21, né? Você tá roubando? Dá pra ver. Olha lá. Tá em choque, não tá 21, não, tá louco? Você tá roubando, filho, tô falando. Cadê? Me dá a comida aí. Nossa, só com pão. Na verdade, eu acho. Aqui, ó, tem um carne aqui, ó. Cadê você? Troll, mano. Drop. Toma aqui, ó. Pode crer, pode crer. Valeu, valeu. Você quer brigar mesmo, Dudu? Vamo, vamo nós três, ao mesmo tempo. Nós três, ao mesmo tempo, o bagulho vai ser diferente. Troll, 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 troll. Bora, bora. Aqui, aqui dentro mesmo. Não precisa nem ser lá fora, velho. Não precisa nem ser lá fora. Calma aí, deixa eu só pegar um pouco de comida aqui. Vai ser nós três. Vai ser nós três, não é? Nós três? Um versus um versus um. Tá ligado. Não, não. Vou focar o Dudu, que ele é o mais bosta. Não, vai ser esse porcinho. Cadê você, Dudu? Tô aqui, tô aqui. Bora, cadê o Nuno? Tô com a vida cheia. Tô com a vida cheia. Vem aqui fora. Agora a batalha é um negócio diferente, fi. Tão preparados? Preparados? Vai. Tão preparados? Vai. Três, dois, um e... Vai. Vem então, Dudu. Já comecei no SS. Já comecei no SS. Já comecei no SS. Tá pega. Oxi, a espada... Ele tá usando a espada boa. A espada dele dá fogo, velho. Que isso? Já veio agora. Você veio agora. Que isso, Dudu? Sua espada dá fogo. Vem ferrando que a espada do Dudu dá fogo. Vou morrer, vou morrer. Dudu, me ajuda aqui, mané. Não. Mancada, mancada. Mancada demais. Vai, foca o Dudu. Foca o Dudu, Nuno. Vai, vai, vai. Foca ele, foca ele. Pode focar, pode focar. Vai. Pode ir. Vem, gordão, vem, gordão. Tá se pagando. Morreu, Dudu. É sério? Poxa, o Sardin também tá quase morrendo. Quem foi? Mas aí, eu aguentei até o final. Ué, mas foi os dois em mim. Poxa, tem dois, mano. Não, 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 Dudu. Já perdeu já. Já morreu, Dudu. Então vai, então vai. Ai, ah, ele me atrapalhou, esse gordo. Ah, mano. Mano, não é possível, mano. Agora sim, eu tô usando a minha... Tá, pega. A espada dele dá fogo, mano. Que bagulho é esse? Ai, foca o segundo. Dá um dano absurdo também, olha lá. Foca o segundo aí, foca o segundo. Foca ele, foca ele. Vai, Dudu. Vai, Nuno. Vai, Nuno. Vai, Nuno. Foca ele, foca ele. Toma esse tapa, Dudu. Toma esse tapa. Ah, rodão. Mano, a minha espada tá toda ferrada de novo. A minha também. Eu tinha acabado de reparar ela, ela quebrou. Loço, loço, loço. Mas eu repará-la de novo, ela vai pra mais 20 no limite, mano. Ai, do... Ela aumenta? Não, quando eu reparo, eu acho que não aumenta, não. Ah, não, não reparar, não. Espera, não. Você tá reparando com o diamante, moleque? Esse, 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 esse. Não, com o Iron. Vem, 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 vem. Lembra que você melhorou para os Iron, Zé? Que mancada, mano. Cadê os Iron? Dá aí. Sai, velho. Sai, sai. Já perdeu, Dudu. Já perdeu duas vezes. Já perdeu duas vezes, Dudu. Ele, não, né? O Nuno ganhou agora. Infelizmente, não. Ele é só um mole lendário, né? Acho que se ele não ganhasse também... Não, mas as três batalhas eu acho que foi bem ansiada. Não, mas também porque a gente não é qualquer um também, não, né? Tá ligado? Eu, primeiramente, sou o próximo samurai lendário. O Dudu já é meu... Como que é? Como que se chama? Meu subordinado, tá ligado? Então, tranquilo, mano. Tá suave, tá ligado? Subordinado ali, pá. Sueliz. Oi? Vai deixar ele falar assim? Eita, pega. Fiz merda. Calma. Nossa, mano. Eu acho que eu fiz uma merda grandona aqui. Ai, menino. Se bem que não, mano. Tanquei todo mundo. Poucas. Vocês estão brigando ainda, mano? O gordo tá me batendo aqui que nem... Boa, rapaziada. Sai, gordo. Olha lá. Dois trouxas, mano. Dois. Quebrou, foi? Foi o Iron, verdade. Não vale a pena. Eu preciso de XP, mano. Tá faltando XP pra gente, mano. Mas é o seguinte, gente. Ai, eu vou morrer pra esse bicho aqui. Cadê o Zário? O Zário tá comigo, mas eu não tenho XP. Não vou te dar, não. Você vai gastar tudo. Só um 5, só. Não. Repara a minha aqui. Então eu repara tudo. Vai, dropa aí. Eu tô com 10 XP. Vai, repara aí. Pega o Zário e repara. Pera aí. Pega mais dois zero. Aí, acho que isso é suficiente. Vai, repara lá pra mim. Tranquilo, tranquilo. A minha primeira. Pronto. A minha tem mais 19. Se eu ver que tá pior... Oxi. Aí, reparou, foi pra mais 20. Jura? No limite, aham. Boa. Figa, mec. É, eu reparei. A minha também foi pra mais 20. Mequisada. Já era, fi. Mas, ó, gente. É o seguinte, mano. O Noah chegou aqui. O Noah ali. Tá falando que o Samurai Lendário? Eu confio, eu confio. Porque a espada dele dava fogo, mano. A espada dele é muito forte. Eu não tô bem, eu não tô bem. Eu não tô bem. Ah, mano, eu vou morrer. Mas, ó. O Noah tá ali. Samurai Lendário. Falou que é. Eu acredito. Mas quem será o próximo Samurai Lendário? Será eu, tudo certo? É o seguinte, gente. Eu vou acabar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido. Esse vídeo saborói x. Se você é curtido necessário. Não esquece de deixar o seu like. Inscrever no canal, que é muito importante. Passa aqui no card, mano. Que tem os últimos episódios. E também a playlist completa da Samurai. Certo? Não esquece que eu estou passando 3 dias por dia. Uma de 45. Outro das 3, 45. Outro das 6, 45. Então é isso, mano. É nóis. Valeu, falou, fui. Até o próximo vídeo. Eeei. Tchau. Eeei. Transcrição e Legendas Pedro Negri